Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor João Diniz e queria lhe dizer que, tal e qual como já aqui foi dito pelo Sr. Deputado João Dias, o PSD comunga da opinião de que o Ruramento Revita abrangia a possibilidade de apoio às segundas habitações. Mas todos os depoentes, ou todos, neste caso o terceiro depoente, que é o Sr. Professor, continuam, diria erradamente, mas sem culpa naturalmente, a elaborar nesse tal erro de que elas eram apenas para as primeiras habitações. E isso há, ou poderá haver aqui algumas justificações por efeito, é que o próprio discurso político à época assim o sugeriu. Eu tenho, por exemplo, aqui umas declarações do Sr. Ministro, então, é Pedro Martes, dia 12 de julho de 2017, e que diz claramente que o fundo Revita apoiará as primeiras habitações com financiamento a 100%. Numa segunda linha, isso será uma linha de crédito através da Caixa Geral de Depósitos para as segundas habitações. Ou seja, é um discurso que não tem a ver com o ruamento, que não tem a ver com o ruamento, mas que cria a ideia, depois na opinião pública, de que, de facto, ele era destinado apenas para a primeira habitação. Dito isto, eu tinha aqui algumas questões muito concretas, também para lhe colocar, e desclarecimento final. Quanto aos apoios concedidos, basicamente nós tivemos nos incêndios cinco apoios. Tivemos os apoios no âmbito do PR 2020, que eu julgo que fez um conjunto de reparos, porque ele era demasiado burocratizado. Depois tínhamos um apoio simplificado para prejuízos declarados entre 1.053 mil e 5 mil euros, neste caso simplificado para os incêndios de outubro de 2017, e que o Sr. Professor considera que ele era demasiado burocratizado. Depois tínhamos o fundo Revita, que me pareceu de mim, que ao Sr. Professor não lhe merece nenhum reparo, porque o apoio simplificado que ele lá estava contemplado, que também era para declarações entre 1.053 mil e 5 mil euros, funcionou bem. Depois tínhamos o apoio simplificado para prejuízos declarados inferiores a 1.053 euros, e estes no âmbito do Ministério do Trabalho, da Segurança e da Seguridade e Segurança Social, que eu fiquei na dúvida se mereceu algum reparo da parte do Sr. Professor. E depois um quinto e último apoio, que é do programa VITIS, que, daqui o que eu concluí das suas palavras, é que enquanto ele teve disponibilidade financeira não há nenhum reparo a apontar ao mesmo. Segunda, ou melhor dizendo, neste caso, terceira nota tem a ver com os parques de recepção de madeira queimada. Bom, os resultados são conhecidos, estavam previstos a criação de 30 parques, acabaram apenas por ser criados 14 ou 15, 14 parques, melhor dizendo, foram criados 4 e foram ampliados 10, portanto 14 parques, era suposto alocar 10 milhões de euros, mas depois acabou apenas por ser pago uma quantia de 54 mil euros, sendo que dessa quantia de paga, efetivamente paga, só foram 5.477 euros. O Sr. Professor disse que não funcionou, os dados são estes, de facto não funcionou, mas disse o seguinte, ganharam-nos de costume, ganharam-nos de costume com este processo, eu queria lhe perguntar quem é que são os de costume, porque eu fiquei com a ideia que aqui quem ganhou terão sido os intermediários, não os produtores, não propriamente os detentores dos parques, mas os intermediários, e queria que me esclarecesse, e depois também queria esclarecer-se, e ainda tenho algum tempo, para finalizar. A determinada altura o Sr. Professor falou que foi criada, através de um despacho que me identificou, mas eu presumo que seja o despacho 11.352 de 2017, um despacho de 27 de dezembro desse ano, que é o despacho que procede à criação da denominada Comissão de Acompanhamento dos Parques de Madeira em 100 de 2017. E essa Comissão, que tinha um prazo que estava estipulado, que duraria dois anos e meio, estava obrigada não a fazer um relatório, mas a relatórios, não um relatório anual, mas a, devendo apresentar no âmbito da sua missão um plano de ação no prazo de um mês, e relatórios de acompanhamento e monitorização trimestrais, ou com menor periodicidade, sempre que se justifique. O Sr. Professor disse que não foi apresentado nenhum relatório anual. Bom, de acordo com o despacho, os relatórios eram trimestrais ou de periodicidade inferior, sempre que se justifique. A pergunta que lhe deixava para finalizar a minha intervenção era se foram ou não, então, produzidos os tais relatórios trimestrais, já que anual não era obrigado a tanto. Muito obrigado.